Que pena que eu não posso ser o namorado disso que você quer ser Sou um duro danado pra ganhar um pão e não tenho solução Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que vai sonhar A minha bicicleta é o meu carrão, eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero e vi na dor, enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante, pra ficar a altura da sua visão Mas hoje não posso te dar o meu coração Mas hoje não posso te dar o meu coração Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que vai sonhar A minha bicicleta é o meu carrão, eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero e vi na dor, enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante, pra ficar a altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração O que é isso?